Fala pessoal, beleza? Se liga aí, prova de saque com exclusividade para vocês. Vamos sacar nesse vídeo ao vivo 15 dólares, isso mesmo, 15 dólares que a gente ganhou aqui rapidamente, de forma bem simples, fácil e na prática, tá? Vou te mostrar tudo isso nesse vídeo importante, você vir comigo acompanhar essa dica exclusiva. Beleza pessoal, feito isso, trazendo aqui mais uma prova de pagamento, vamos sacar aqui 15 dólares ao vivo e eu já coloquei aqui o valor no dólar hoje, tá pessoal? Feito isso, você observa muito bem com riqueza de detalhes que vale 73 reais, ou seja, a gente ganha 15 dólares por dia, é o mesmo valor de 73 reais por dia, utilizando aqui esse passo a passo, tá? Vamos estar disponibilizando também o link oficial do site aqui abaixo, para que você possa participar e acessar também de forma gratuita. Para você acessar aqui, você não paga nada, tá? Basta clicar aí no link da descrição, beleza? Feito isso, vamos entrar aqui pessoal, esse é o site, tá? E aqui eu já vou logo te passando algumas informações básicas, mas que por sinal são muito importantes, tá? Para você se registrar gratuitamente, você vai colocar aqui o endereço de e-mail, login de password, você vai criar uma senha de acesso e aqui pessoal, o código já vai vir preenchido para você de forma automática, beleza? Feito isso, você clica em SIGUP, tá? Vamos entrar na minha conta aqui, eu quero de fato já fazer a prova de saque para você observar, tá? Então eu vou colocar aqui meus dados de acesso, vamos clicar aqui em SIGUP, tá pessoal? Ele vai fazer o login e aqui a gente vai salvar, tá? Vamos dar aqui um next, vamos abrir esse baú, né? Ver que a gente pode ganhar até 10 dólares, tá? Então vamos clicar aqui nessa opção, logo em seguida temos aqui comissão a receber de 15 dólares, tá pessoal? Isso aqui é dólar, tá? Não é 15 reais não, são 15 dólares, que vale aqui 73 reais, beleza? Vamos clicar aqui em recolher essa comissão rapidamente para que a gente possa sacar, né pessoal? Feito isso, está aqui completado com sucesso e agora a gente vai clicar aqui em home, vamos clicar em withdraw, vamos aqui pessoal pegar os 15 dólares, vamos colocar aqui 15 dólares e vamos entrar aqui na nossa conta da Binance, em depositar criptomoedas, aqui ó, o nosso último depósito recente foi de 2.10 USDT, tá pessoal? Então observe esse detalhe porque vai cair aqui a prova de saque e eu vou te mostrar com exclusividade, cara. Link oficial na descrição para que você possa participar, utilizar e faturar todos os dias, tá? Então o link está aí na descrição para você, beleza? Vamos voltar aqui, vamos pegar aqui o endereço nosso de USDT, tá pessoal? Juntamente com a rede, tá? Então esse é o passo a passo para que você possa sacar no site, tá? Então vamos copiar aqui, vamos colar aqui, vamos clicar em confirme a retirada, tá aí ó, retirada bem sucedida pessoal. E agora a gente vai entrar aqui ó, nessa opção, vamos entrar aqui pessoal em recortes financeiros, ó. Aqui você observa que a gente se registrou gratuitamente, tá? E ganhamos aqui 50 dólares para dar início no sistema automático, é isso que você vai fazer. Clica no link, faz o cadastro para você receber aqui 50 dólares, tá? Aí pessoal, o sistema incrementou aqui mais 60 dólares, que é o que a gente fez, ó. A gente fez aqui ó, um benefício da tarefa, ganhamos 15 USDT e fizemos a retirada, tá? Então tá aqui ó, no dia 15 do 12, né, de 2023 às 10 horas e 16, ó, vamos clicar aqui, 10 horas e 17. Então um minuto atrás a gente acabou de sacar, tá? Tá aí, beleza? Feito isso, vamos voltar aqui pessoal. E agora eu vou te mostrar como que faz para você configurar da maneira correta, receber comissões todos os dias e sacar direto para sua conta bancária. Simplesmente isso, não tem segredo, não tem blá blá blá, é você aplicar o passo a passo e ter os seus resultados em dólar todos os dias, sacando aí direto para sua conta bancária de fato, tá? Vamos clicar aqui em VIP, ó. Aqui tem algumas opções, ó, B1, B2, tá? B3 e assim sucessivamente, ó. Se você descer, você vai encontrar aqui diversas opções de desbloqueio, tá? Você vai escolher aqui pessoal, né, a mais barata para que você possa fazer um desbloqueio. Então você vai clicar aqui nessa opção, ó, de um lock no, clica em confirme. Aqui vai aparecer para você o QR Code de uma carteira de depósito, tá? Essa opção é que você faz um desbloqueio para que você possa receber as comissões. Então você copia aqui, ó. Feito isso, clica em saque, tá pessoal? E agora a gente de fato, ó, vai clicar aqui e vai definir o SDT, tá? Logo em seguida, vamos colocar o endereço da rede que a gente pegou lá no site, tá? E aqui pessoal, a gente vai colocar TRC20, ó. Logo em seguida, vamos definir por 11 dólares, né? É o investimento mínimo para você fazer o desbloqueio. Feito isso, vai cair 10 USDT lá, você clica aqui em saque, tá? Pode utilizar o Trexanger aí também. O passo a passo é o mesmo. Você seleciona a rede, coloca lá o endereço da carteira. Clica aqui, ó, em continuar, tá? Feito isso, volta no site, clica aqui, ó. Então, hein, recarga completa, tá pessoal? Feito isso, será desbloqueado e você terá as suas comissões todos os dias de forma automática rendendo para você em dólar, o SDT. Vamos clicar aqui agora, pessoal, na opção. E aqui, ó, você observa que tem várias, várias funções para você fazer o desbloqueio. Você escolhe aí a que você achar mais conveniente para o seu bolso. Lembrando, então, o investimento desse tipo é de alto risco e você corre o risco de perder dinheiro, tá? A gente investe aqui porque a gente coloca, né, a prova em risco mesmo, tá pessoal? Então, se você for investir, invista um pequeno valor apenas, beleza? Então, essas são as opções para você desbloquear, tá? Você clica aqui em desbloquear, ó. No nosso caso, desbloqueamos aqui o B2 e ganhamos 15 dólares por dia. Esse é o valor de 73 reais, né, a cada 24 horas que a gente saca direto desse site aqui, tá pessoal? O link tá na descrição e vamos ver lá no depósitos recentes, tá pessoal? Já caiu aqui o nosso depósito. Tá aqui, pessoal, completado com sucesso, né? Recebemos aqui o valor do depósito, 15 dólares, tá cara? 15 dólares tá aqui, ó, né? 15 do 12 às 10 e 17. Então, ele pagou aí menos de 30 segundinhos e a gente vai disponibilizar para você essa opção agora mesmo, tá pessoal? Se você gostou, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima. Se você gostou, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal.